Fala molecada, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui nesse jogo e eu fiz uma coisa muito ruim. Meio que assim, eu já fiz um negócio me arrependendo, falando, cara, por quê? Eu decidi que chegou a hora de ser um merda, um otário, um ignorante, todos os adjetivos horríveis, porque, mano, olha só o que eu comprei aqui. Mano, não, não! Eu sei, velho, eu também tô horrorizado, isso aí não pode, isso aí é crime, mas já tá feito, velho. Eu comprei a artilheira bruta e sim, eu me envergonho disso, mas é pra um experimento, então tá suado. Eu comprei justamente pra saber como é ser um bobão, é isso. Eu não sei mais o que falar, eu só tô decepcionado. Temos aqui a visão do inferno e eu não tô aguentando mais olhar pra ela, então vamos jogar logo. Mas antes, você envergonha dois segundos pra deixar o seu gostei, senão essa pessoa vai atrás de você. Pois é, dá o seu gostei. Lembra também, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo todos os dias, e o code Derikito na loja é exatamente a 5Y aqui e aqui. Derikito, se você usa, eu te chamo, cara, você me ajuda muito mesmo. E é isso, bora lá, artilheira bruta. Ai, ai. Será que essa skin dá poderes, mano? Eu acho que eu nunca encontrei uma pessoa ruim com ela. Vamos ver se ela dá sorte, hein? Mano, sério, isso não tá parecendo certo, isso aqui é um erro. Eu não deveria tá gravando esse vídeo, entendeu? Olha, eu tô me sentindo estranho, cara. Fala sério, você nunca imaginou a minha boneca atrás de uma artilheira bruta, né? Pois é, nem eu. Mano, sei lá, estamos condenados. Não tem outra palavra, isso aqui é uma barbaridade. Ó, tem um carro aqui. Nossa! Legal, olha lá. Começou assim, artilheira bruta não tem conversa. E calma, com uma bela artilheira bruta, eu tenho que fazer isso, né? Isso, uma dancinha. Olha, tinha uma shotgun. Caraca, esse maluco aí tinha umas coisas, velho. Eu pensei que ele não tinha arma, sei lá. Ele só era meio maluco mesmo. Ah, legal. Ó, ó. Olha só como o cara é um gênio. Se liga. Tchau. Nossa! Ai, ai, ai. Pera, acho que tem mais uma pessoa aqui, né? Nossa, eu tô vivo. Nossa, mano, ele acertou as duas balas em mim ali e quase deu muito ruim, né? Tá, eu tô ferradaço de vida. Valeu que eu deixei algumas ataduras aqui. Eita, cadê? Aqui. Ai, ai, ai. Ah, não. Caraca, mano. Não tinha como. Pera, ó. Não. O quê? Você vai se matar agora? Por que você me matou então, mano? Posso saber? Incrível isso. Ó, agora que eu parei pra pensar, bobinas é muito bom, né? Porque dá pra sair com mais paz fácil daqui. Tem um monte de carro. É só pegar uma shotgun azul. O quê? O milho me... Olha isso! Ô, louco, velho. Então tá bom, né? Tá bom. Meu Deus, milho, eu te amo, cara. Caraca, então é por isso que os caras usam a artilheira bruta, velho? Ai, ai, ai. É isso aí, né? Show de bola. Eu só vi um cara andando pra cima, levou. Não tem muita conversa também, né? Uma artilheira bruta com uma espaço dourada. Dada por um milho. Acabou a brincadeira, rapaziada. Mano. Gente, aqui. Ô. Nossa. Ah, não. Ah, mas tá uma bala. Nossa! Mano, eu levei uma flechada. Ele tá ali, ó. Nossa. Bobão. Nossa, moleque. Ai, ai. Por favor, tem bastante material que eu não tô com nada. Isso! Nossa, ele pegou uma lima, com certeza. Moleque. Ah, não. Ai, mano. Esse cara aí é rápido pra cacete. Olha lá. É um bobão, né? Ah, mano. Todo mundo começa a ruxar junto. Nossa, verdade. Peraí, volta. Ah, essa tela de carregamento é incrível, né? Como que eu não tô usando a varinha estelar, velho? Errumeu, hein? Agora vai. Relaxa. Nossa, que coisa tenebrosa, cara. Aí eu tô até mais triste ainda. Inacreditável. Ó. Patético. Novamente. Nossa. Inacreditável que ele vai sair vivo disso ainda. Não é possível. Ai, ai. Ô. Isso. Uou, JV. Mano, essas shotguns são tão ridículas, velho. É inacreditável. Uh. Putz, não tem nada. Não tem nada. Ai, ai. Até o bot acerta atiro em mim, velho. Ui. Uhul. Tem um cara ali. Olha isso. O cara é muito bom. Esse negócio é ridículo. Essa shotgun tá no jogo ainda. É um... Mano. Não pode, velho. Não pode. Eu tô falando sério. Não tem como achar isso normal. O negócio é quebrado, tá ligado? Não tem o que fazer. Tem um cara aqui. Olha o que eu vou fazer. Nada. Eu vou só esperar. Tá, se liga. Ele também tem. Esse é o problema. O bagulho é meio vergonhoso, hein? É meio vergonhoso demais. Nossa, mano. Eu tô me sentindo um merda. Essa é a verdade. Ô. Ai, ai. Isso. Ui. Mano, esse cara é muito otário, velho. A gente vai morrer pra Storm, cara. Bom, pelo menos eu tô morto pra Storm. Eu queria levar ele comigo, né? Mas não vai dar. Se bem que a Storm tá tão devagar, mano. Mas um... Olha que babaca. Essa shotgun é nojenta demais, cara. É tipo sem condições, tá ligado? E eu fiquei com um de vida. Pois é. Chegou a minha hora de brilhar, né? Eu não aguento mais deixar os caras com um de vida. Pô, só eu me ferro nesse jogo, né? Eita. Olha só. Eita. É isso. Vamos. Pô, agora sim meu loot tá legal. Vai ser minha última tentativa. Eita. E aí? Ei. Calma aí, javali. Mano. Caraca, ele fugiu? Que bom. Eita, o bicho tá loucaço, velho. Tá indo pra lá e pra cá. Nossa, o que tá acontecendo ali? Ai, ai. Vou meter o louco nele. Ai, cara. Tomou. Ai, ai. Deu uma queixada no meu microfone aqui quando eu fui rushar no cara. Olha os caras tão tretando lá ainda. Não é possível. Tomou. Nossa. Você não esperava eu vir por cima, né? Eu sei. Foi uma jogada burra. Eu fiz exatamente por isso. Eu não esperava, tá ligado? Agora sim, né? Vai sobrar só essa galera aqui. Se vier xudão aqui, é muito humilde. Uh. Caraca, velho. Ó, sorte de campeão, hein? Sorte de... Sei lá. Eu falei campeão. Agora eu vou perder a partida. Parabéns. Nossa. Não. Olha isso. Não sei o que que tá acontecendo. Muito dano. Olha lá. Nossa, que bom, velho. Eu atirei no momento exato, tá ligado? Tem o bobão ali. Boa. Nossa. Mano, eu não tenho bala infinita, viu? Se você não morrer também... Imagino que você não tenha material infinito também. Então tá tranquilo. Não é possível. Ele morreu de queda. Mano, ele me deu muito dano. Isso. Não. Eu não acredito. Mano, aquele cara me deu uma pampizada de 3 milhão e me ferrou, tá ligado? Ah, mas é isso aí, entendeu? Sem condições, eu não aguento mais olhar pra minha tela e ver uma artilheira bruta. Não dá. Então é, mano. Essa foi a experiência de virar um merda. Eu odiei, entendeu? Mas eu acho que por eu ter comprado ela, eu mereço o seu like, vai. Então, por favor, não esquece. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Tem vídeo todos os dias. E usa esse código exatamente assim. Derikito, com Y aqui. E aqui, Derikito, se você usa, eu te amo, moleque. Você me ajuda muito mesmo. E me segue nas redes sociais. Meu Twitter, meu Instagram, tô aqui embaixo na descrição, demorou? Então é isso. Nos vemos amanhã. É nóis. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho